Olá pessoas, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou a Ana Carolina no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem essa maquiagem aqui, que é um esfumado glam, que tem determinado de gatinho e é verde a maquiagem, então ela é super diferente do que eu sempre faço aqui, que eu ensino aqui pra vocês também, e eu espero muito que vocês gostem, o processo não é difícil, e deixe o like, gente, compartilhe, me segue nas redes sociais, se inscreva aqui no canal, é menos de um minuto que você pode fazer isso, gente. Eu não falei demais, eu só dei uma introdução aqui pra vocês entenderem, e chega de enrolação, e vamos lá começar o vídeo. Vou começar com o hidratante, esse aqui é da Nivea, nutritivo. Deixar secar. Agora vem com o primer da Biang. Eu vou pra base, a base que eu vou usar, essa daqui da Minha Secrets, essa aqui é a cor 10, e ela tá bem, assim, né, judiada, mas ela tá quase acabando, mas eu gosto muito dela, é super hidratante, pra quem tem pele mista funciona muito bem, mas pra quem tem pele oleosa não recomendo, tá? E ela tem um glow muito bonito. Então eu gosto, gente, sempre aplicar em partes a base, então eu sempre vou, aplico nessa parte primeiro, e depois eu aplico nessa outra parte. Sempre vão fazer isso, porque se você demorar muito, ela fica difícil de espalhar e o acabamento não fica bonito. Agora eu vou para o corretivo, tô amando usar esse corretivo da Francine Elk. E venho dando acabamentos com a esponjinha, essa esponjinha que é da Mari Saad. A esponjinha, a base, elas estão disponíveis na minha lojinha, tá, gente? Vou deixar o link aqui, pra vocês adquirirem em casa. É sempre bom você ter bons produtos, pincéis e esponjas boas pra dar aquele acabamento muito bonito. Agora eu vou para o contorno. O contorno que eu vou usar vai ser esse aqui da Ruby Rose, que é o PC21, que é um pó facial que eu gosto de usar como contorno. Então eu venho com a mão bem suave, vou pegando aos poucos. Pra não ter risco de manchar. Vou fazer o contorno do meu nariz com o mesmo pó. E vou usar o blush da Vult, que é esse daqui, que é o M104, que ele é um coral. Vou selar minha pele, vou usar esse pó aqui da Ruby Rose, que é o pó banana. Agora eu venho polindo esse pó. Vou espalhando pra outras partes do meu rosto. Eu vou usar essa paleta aqui da Marissa Adia, que é a Twelve Shades. Eu vou usar esse verde aqui, que é o Secret Garden. Marcar o meu côncavo. Então eu vou fazer um esfumado glam. Então eu vou marcar aqui no canto interno e no canto externo. E já vou começar a unir esses dois pontos. E já vou esfumando em movimentos circulares. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a paleta da Marissa Adia, que é a Special Day. E vou usar este tom aqui, que é o Sweet. E vou usar ele pra dar mais acabamento no côncavo. Como ele é um marrom bem suave, então não vai dar muita interferência na cor. Gente, pra dar mais acabamento, eu vou colocar uma cor mais forte assim. Eu vou colocar o Honey, que é este daqui. É só pra dar mais intensificada. E aí eu vou botar com o Secret Garden. E aí eu vou dando mais acabamento aqui. O que eu vou fazer? Eu gosto de pegar o pincel. Eu gosto de pegar esse pincel aqui da Ria Techniques. E vou dando acabamento aqui, ó. Tiro o excesso e vou dando acabamento. E aí eu venho com essa sombra aqui, que é a Unique. E aí eu vou aplicar ela no centro da minha pálpebra. E aí eu pego um pouco do iluminador da Mari Saad. Que é a Ultra Shine. Que é esse da tampa, que ele é um iluminador em pó. Então, pra fazer esse tipo de acabamento na maquiagem, é muito bom ter iluminador em pó. Que fica mais fácil de... De acabamento. E aí eu já vou puxar aqui pra debaixo da minha sobrancelha. E aí eu vou dando acabamentos aqui com o verde. Faço a mesma coisa aqui deste lado. Ai, gente. Acabou a bateria e eu não vi. Mas o que eu fiz foi... Vi com o delineador da Mari Saad. E aí eu fiz o delineado de gatinho. Normalmente. E puxei um pouco aqui no canto interno. E só vou dar um acabamento aqui, nesse delineado, que não ficou tão bom. E aí, gente. A dica que eu dou pra vocês é... Quando eu vou puxar aqui no canto interno, sempre olhar pra cá. Porque essa pelinha, ela meio que vai saltar. Porque a gente tá olhando pra cá e fica mais fácil. E aí eu vou fazer a parte inferior dos olhos. Então eu vou usar um pincel de topo reto. E aí eu vou usar este daqui, que é o Secret Garden, mais o Fantasy. Eu uso essa paleta aqui, que é a My Life. E eu uso este tom de verde aqui. Pra deixar mais verde. Então eu vou dando acabamento aqui. Vou continuar fazendo traço no canto interno. Aplicar aqui na parte inferior dos olhos também. Já deixei meus cílios secando aqui. Os cílios puxiço. Agora eu vou pra minha sobrancelha. Eu vou aplicar essa sombra aqui. Uno da Vult. Agora eu vou pra boca. Eu vou deixar a boca mais assim, nude, né? Que vai dar mais valorizada na maquiagem. Vou usar este lápis de boca. Esse aqui é o Baby Lips, da Marissa Ad. Eu amo esse lápis, ele é muito maravilhoso. Muito macio. E aí eu já vou aumentar a minha boca também. E aí eu vou usar o Gloss, o Lust, da Marissa Ad também. Que ele é transparente, mas tem umas partículas de brilho muito bonita. Eu vou passar iluminador. Eu vou usar o mesmo que eu usei no olho. E já vou aplicando aqui. Vem nesse osso aqui. Passo um pouquinho aqui no queixo. Um pouquinho no nariz. E vem dando acabamento com o pincel sujo mesmo de blush. Só pra não deixar nada marcado. E vou colar os cílios postiço e já volto. Voltei. Já coloquei os cílios postiço. Esse cílios é do Mercado Livre. Eu não lembro o nome. Vou finalizar com uma aguinha. Esse aqui é da Nia Secrets. Muito maravilhosa. Esta foi a maquiagem, gente. Espero muito que você tenha entendido todo o processo. Essa maquiagem eu acho muito bonita. Você pode usar algumas peças de roupa verde, como eu estou usando. Esse aqui é um vestido, mas eu coloquei como uma blusa. Fica super assim bonito. Fica dando harmonia, tanto com a roupa, com a maquiagem. Comenta aqui o que vocês acharam. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.